Oi, gente! Hoje, um sábado, estou aqui com a Ju. Eu sempre falo, da época da Califórnia. Nossa, pode ser da Califórnia de novo. Mas é outra praia. Agora a gente está em Coney Island. Gente, eu sempre posto vlog aqui em Coney Island, porque eu amo esse lugar. Aqui eu já vi umas três, quatro vezes. Porque a primeira vez que eu vim estava tudo fechado, que era Covid. Aí eu voltei depois e vim direto. Mas eu amo esse lugar, gente. É incrível. E agora a gente vai lá no parque de diversões, vai andar. Vamos lá mostrar pra vocês. Parece que tem vaso branco até. A Julia está animada que ela vai ver o mar. Nossa, tá igual na Califórnia, né? A primeira vez que eu vou ver o mar. Ai, mas vou mostrar pra vocês. Então se você gostar desse vídeo, não esquece desse like, se inscreve aqui no canal e bora lá. Agora estamos o quê? Voltando no carro da Julia, que ela veio de carro, pra eu deixar a minha jaqueta lá. Porque tá um friozinho. É quando bate o vento da feria. Mas quando você está no sol andando, tá gostoso. Então vou ficar tipo, ai, essa jaqueta é decisão da minha jaqueta. Me atrapalhando. Pra cá? É. Aí eu vou deixar a jaqueta lá, se eu passar um friozinho tudo bem. Tá. Mas vai ser melhor sempre ir nos brinquedos. Chegamos na parte dos parques. Ó, gente, tem vários. Aqui tem a Ciclone. Eu não fui nessa montanha-russa, não sei se vocês vão ver. Eu fui na outra de lá de baixo, que tem uma outra montanha-russa pra lá. Aquela amarela? É. A gente vai querer ir do Sling, que joga pra cima. Olha o chapéu mexicano. Nossa, tem vários brinquedos que eu não fui. Vou mandar pra parte da praia, que é lá na frente. Olha, abriu. Olha só, gente, que delícia. Hoje tá bem quente. Tá uns 15, 16 graus. E é muito gostoso vir aqui, ó. Ficar andando. Com o parque aqui do lado. Que lindo. É muito lindo aqui. Por isso que eu falo, se você vem de Nova York, vem Coney Island. É um lugar que não é tão turístico assim, que a pessoa vem pra Nova York e fala, Ah, eu vou em Coney Island. É, porque quando eu procurei praias, Eu, na verdade, não achei Coney Island, né? Acha outras coisas. Mas assim, gente, eu super recomendo. Dá uma hora, mais ou menos. Saindo lá da 42, que é lá na Times. Pra cá, uma hora. Então assim, vale a pena a viagem. Muito bonito. Muito lindo aqui. Estou emocionada. A Gênia falou que não se sentindo em Santa Mônica, gente. Tem um pier lá e a gente vai lá pra Nova York. Sim, ó. Aqui tem várias coisas pra comer, ó. Várias lojinhas. É muito gostoso nesse tempo você sentar, pegar um lanche, ter os partes de divisões. Ó, esse aqui já é outro parque, ó. Scream Zone. Scream. Eu acho que é esse. Eu acho que é esse. É esse mesmo. Amiga, esse aqui, ó. É muito bom. Eu fui nele. No dia que eu peguei o que eu ia em Várias. Eu quero ir. Esse parque é muito bom. Esse é o de... Esse é muito legal, gente. Ó, vai deitada. Esse é muito bom. Vai na cabeça da frente. Vamos ver os tickets. Gente, acabamos de pegar um ticket que pode ir em qualquer brinquedo por 69 dólares. 4 horas. A gente vai em todos agora. Estou vendo nós correndo agora. Que sim. Tá bom. Tá bom. Gente, então o quê? Agora a gente tem a pulseirinha. Conseguimos. Pra ir em qualquer brinquedo do Luna Park. Vamos começar com o quê? Com o Sling, que é o que vai lá em cima e volta. Meu Deus. Bora. Vai que sobreviva. Ai, Deus. Nós vamos nesse, ó, gente. Adrian não aciona esse trem não, né? A saída dele, tipo, ele joga com tudo lá pra cima, sabe? Aí você fica lá em cima, subindo e descendo. A Jura tava com medo. Não, tô com medo. Ai. Fica pensando, ai, meu Deus. É, então. Vamos parar só começar lá. Vamos ver isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Sempre demora. Ele dá o medo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E volta com a maior intensidade. Volta com tudo da vida. Nossa, olha o vento. Acabamos de sair. Olha meu cabelo. Meu todo mundo. A gente acabou de ir naquele do Sling aí. Gostou? Nossa. Eu tava achando que eu ia ficar com medo. Mas é muito gostoso. Assim, na hora que sai... Parece que só tá voando. Na hora que sai é um básico. Aham. Mas lá em cima é uma delícia a vista do parque. Vai, gente. Tá muito bom. Aprovado. O pênix só pode de uma vez desses aqui. É, mesmo que você pague a capuceira só uma vez. Que é o melhor. Mas os outros você pode mais de uma vez. Aprovado, gente. Vai, vai. Mano, a gente foi nessa montanha russa aqui, ó. Você não dá nada. Mas o negócio é rápido. E eles prendem tanto. Parece um cavalinho do reposte. É um cavalo que você vai e o negócio vai ser assim. Pá, prende. Parece uma corrida de cavalo. E é como se você tivesse uma corrida de cavalo mesmo. É muito rápido. É doido demais. Nossa, mas doeu muito minha barriga. Agora a gente vai no do Batman. Do Batman aqui, ó. É esse aqui, ó. Do Batman que a Julia falou, ó. Que vai deitado. Vai super rápido. Ó. Agora a gente vai nesse, ó. Ele vai parar lá em cima depois. Que vai ficar lá. A gente foi naquele lá que o negócio que para lá em cima. Nossa, véi. Esse foi. Quando eles foram lá em cima, eu falei, eu vou desmaiar. Eu vou. A Julia fechou o olho e ficou com o olho fechado o tempo inteiro. Pelo os primeiros cinco minutos. Acho que a gente ficou lá em cima o quê? Uns quatro, cinco minutos por aí. É, nossa. E agora a gente veio, a gente saiu ali do pardo desse que a gente tava. E a gente vai comer alguma coisa que já são quatro da tarde. A gente só tomou café. E aí a gente vai voltar. A gente vai voltar para os brinquedos. Nossa, a cada hora que eu saio de um brinquedo, meu cabelo tem mais volume, ó. Eu saio daqui, ó. Aí depois de uns, o quê? Uns quatro minutos parado lá em cima, eu abri meu olho e eu... Ah, agora eu tô bem. Agora eu tô bem. Agora a vista é bonita. Aham. Aí acabou. Ai, gente. Vamos ver o que a gente vai comer. Olha só, pegamos pizzas. Dois pedaços de pepperoni pizza. A gente pegou aqui, ó, da família. E agora a gente tá comendo aqui, ó, com a vista para a praia. Vai quando ele possível. Sim. Agora. Olha, agora nós vamos nesse... A gente vai nesse também? A gente vai nesse agora? E depois a gente vai na montanha russa? Vamos na montanha russa que a gente acabou de comer. Então é pra cá. É. E tá pra ir no elevador também. Você viu que tem um elevador ali? É aquele lá atrás, ó. A gente vai na montanha russa agora, gente. Nessa Thunder aqui, ó. Vou mostrar o tamanho pra vocês. Olha só. Ela vai até lá embaixo. Ela é muito boa. Olha, gente. E agora tá um frio. De repente a gente vai ver a jaqueta lá. Vocês não sabem o rolê, ó. Coloca quem tá de jaqueta de novo. A Julia trocou de jaqueta. A gente foi lá no carro. Andou 18 minutos pra pegar as jaquetas. Mas aí a gente pegou o carro e colocou em um lugar mais próximo. E vamos voltar pro parque. A gente ainda tem 2 horas e 15 minutos pra ir nos brinquedos. A gente vai em vários agora ainda. Agora sem frio, hein? Agora sem frio. Vamos lá. Olha o barco, gente. Olha o barco. Não você tá mostrando esse agora? Hum, eu acho que vai bater no alto pra mim. A gente vai bater no alto pra mim. Parece. Hum, aaaah! Eu acho que vai bater no alto pra mim. Hum, aaaah! Gente, olha esse! A gente vai nesse agora. Olha! É maravilhoso! É muito legal! Vou me dar um tapa nas costas também, a minha perfeita. Gente, essa parte do parque é muito legal, ó. Agora nós temos... Algodão doce! Agora sim dá uma cara de parque. Gostinho. Gostinho. A Júlia tava toda hora. Ai, eu preciso de um doce. Tô com o brinquedinho. De meu doce! Gente, nós fomos nessa... Aqui ó, a ciclone. A montanha-russa. A gente foi uma vez, a gente amou. Muito gostosa. As caídas, a gente foi de novo. Na segunda a gente foi no último carrinho. Foi horrível. A nossa cabeça começou a bater. Agora a gente saiu, foi ali no Starbucks. Comprou um bolinho que a Júlia falou que é muito... Já comeu, amiga? Tá comendo? Tô terminando. Desculpe. Eu vou provar, vou ver como que é. Vamos ver. Quentinho. É de café? Café? É, é provado? É cinnamon, não é? Cinnamon Coffee Cake. Gente! Warm Cinnamon Coffee Cake em Santa Monica. Ups! Santa Monica não. Ups! Long Island. Vamos para o nosso brinquedo. Jay! Deixa eu contar. Cota. A gente comprou quatro horas com a pulseirinha por US$69. E a gente tá tendo cinco horas e vinte minutos. Toda hora que a gente tá passando, tá dando mais tempo. Então vamos embora e mais brinquedo. A gente não sabe o que aconteceu. Nossa, tá linda a vista daqui. Agora uma pausa nos brinquedos para ir na praia. Porque a Julia quer colocar o pé dela na água congelante. Ué, não sei se você sabe. Mas ó, que lindo aqui, gente. Pé na areia. Caipirinha. Água de coco. Coimbra da cervejinha. Car accounted for. Ficou! Ficou! Ah, até fria, acho que é o mesmo. Ficou! 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 Olha gente, a última da noite. Olha que lindo. Olha que lindo. Ficou! Olha que lindo. Essa vai descer né? De costas. Olha que lindo. Gente, a gente veio no iHop e a Julia pediu um café Ela me trouxe um pote Será que ela sabe o gosto brasileiro? Vai tomar tudo Vê se está bom O pote de café Bom, agora estou esperando Espera aí Estou esperando o meu lanchinho que eu amo do iHop Que vem com as onion rings do lado Eu adoro, gente Toda vez que eu venho aqui eu passo um iHop Que tem um iHop na frente do parque Então eu sempre passo aqui depois que eu saio do parque Mas o dia de hoje foi maravilhoso Eu adorei Sempre recomendo vocês se virem para Nova York Vem para Coney Island Que é maravilhoso Gente, chegaram Eu amo esse hambúrguer Porque ele vem com onion Aí eu coloco o onion do lado Olha o da Ju Um omelete de carne maravilhosa E panquecas Então se você gostou, pera aí É muito bom Olha o tamanho desse leite Ele é grandinho Quer bebar? Ele é muito bom Ele é um hambúrguer O onion ring O onion ring tem uma cara de água também Então, gente Se você gostou desse vídeo Gostou desse dia com a gente Deixa seu like aí Se inscreve aqui no canal E até a próxima A gente vai voltar para Coney Island A gente vai voltar Porque eles se ligam aí E aí